Senhor presidente, há mais ou menos oito meses atrás, o incêndio quase destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro. O mundo inteiro caiu em cima, né, com o Brasil e tal, tal. Hoje, a Catedral de Notre-Dame, na França, está sendo consumida pelo fogo também. Um país da Europa, um dos maiores monumentos do mundo, patrimônio da humanidade. Que fatalidades acontecem, senhor presidente? É aí que está a minha fala. A fatalidade acontece no Brasil, acontece na França, acontece nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo. Seja ele um país civilizado, seja ele um país pobre, um país rico. Quero que lamentar, então, esse doloroso incêndio que está destruindo praticamente toda a Catedral de Notre-Dame, na França. As últimas notícias é que caiu agora, acaba de cair o telhado e praticamente destruiu aquele patrimônio da humanidade.